A polícia militar realizou uma ação exitosa nesta quinta-feira na região de Ubarí, onde um homem de 31 anos, Renato Juliano de Paula, é suspeito de roubo de gado naquela região. Lá na casa dele foi encontrado um vasto material, inclusive drogas, uma grande quantidade de drogas, um motor que deve ter sido também furtado recentemente, além de outros produtos oriundos do crime. Aqui o Sargento Claudiano, que comandou essa diligência, ação exitosa, né Sargento Claudiano? Parabéns pelo trabalho da Polícia Militar. Obrigado, André. Mais uma vez, nós cumprimos a nossa obrigação, deslocamos ao distrito de Ubarí hoje pela manhã, com o cumprimento de mandato de busca na residência do Renato Juliano de Paula. E na residência dele foi localizado um celular furtado anteriormente, e continuidade ao mandato de busca e apreensão, nós deslocamos no corral, onde ele trabalha da propriedade dele, para revistar o local. E, revistando os tambores que ele utiliza para guardar ração para o gado, tivemos aí a surpresa de encontrar a droga escondida em dois tambores. Dez barras de maconha em um tambor e doze barras no outro tambor. Mais ou menos uns vinte quilos de maconha. A informação é que uma das vítimas está agora aqui na delegacia e reconheceu como sendo dela o motor que está aqui. Inclusive, ele mudou a pintura do motor. Correto. No local, a gente encontrou um motor elétrico com uma pintura nova, recente, né, foi pintado novamente. E, tirando a pintura recente, tinha outra, de outra cor. Aí, como havia registro de furto de motor elétrico na região, a gente fez a apreensão do motor, trouxe para a delegacia, já com a divulgação de fotos, informações que correram aí na zona rural, a vítima veio aqui à delegacia e já reconheceu como sendo dele o motor. A gente tem sempre a curiosidade de saber o seguinte, sargento Claudiano, como é que foi a reação do acusado? Ele ficou surpreso, né, ele não acreditava que a gente fosse surpreender ele logo cedo, até porque ele ainda não tinha sido preso e vem cometendo diversos furtos ao longo do tempo aí, o ano passado, esse ano. É um indivíduo que já, a gente recebe informações constantes a respeito dele na prática de furto de gado e furto em zona rural de objetos diversos, motores, ordenhadeiras, são diversas informações que a gente vem recebendo da prática delituosa desse autor. O negócio do Renato vinha crescendo de vento em polpa. É, com certeza. A informação que a gente foi recebendo é que ele vendia o gado, revendia e estava utilizando esse dinheiro, investindo na compra de drogas para revender, eu acredito eu que na tentativa de expandir o patrimônio dele e até mesmo aumentar a área dele de atuação. Bom, Renato Juliano de Paula, 31 anos, acordou hoje com a presença da polícia militar, lá um motor, já falamos, um telefone celular que a vítima também já foi notificada e um vasto material, uma grande quantidade de drogas, de maconha. Correto, uma grande quantidade de drogas. Foram apreendidos também três veículos, uma S10, um Ford Ka e uma motocicleta, que era utilizado pelo Renato, provavelmente para fazer transporte de drogas aí na região. Ele vinha deslocando as cidades vizinhas aqui também. De origem duvidosa? Correto, os veículos de origem duvidosa. A origem do dinheiro para adquirir esses veículos, com certeza, é proveniente aí do tráfico de drogas e a venda dos animais que ele vem furtando na região. A subtenente Pompeia já disse para a gente durante esta quinta-feira que foram muitos apelos, foram muitas denúncias da população de Dilbari, de outras regiões também. Afinal de contas, as pessoas que foram prejudicadas ao longo do tempo por esse rapaz, agora estão mais aliviadas com o trabalho da polícia militar. Com certeza. É um indivíduo que há muito tempo vem trazendo aí um desconforto muito grande para a sociedade, para a localidade onde ele reside, pois ele pratica diversos furtos. É suspeito de participar de uma quadrilha de diversos indivíduos que praticam furto de gás na região. E eu acredito que esse trabalho seja o início de tudo, para a gente conseguir dar um fim nessa quadrilha e prender o restante, os outros integrantes. A polícia militar acredita o que? Que ele seja patrão ou um gerente? De acordo com as informações que a gente vem recebendo, ele seria o cabeça da quadrilha. É quem compra, revende, participa de furtos, arruma comprador para os objetos furtados, para distribuição de tráfego, ele estaria por trás de boa parte do desenrolar da quadrilha. Ele não está sozinho, então, nessa história? Não, com certeza não. Tem mais gente com ele. Parabéns, então, à polícia militar que foi lá no Bari e desarticulou. Uma quadrilha, pelo menos um elemento que atua nessa quadrilha. Renato Juliano de Paula, 31 anos com ele, motor roubado, celular, carros que certamente o dinheiro veio de origem duvidosa, mas uma grande quantidade de barras prensadas de maconha. Muito obrigado por atender a gente aqui no pátio da delegacia, numa quinta-feira muito movimentada, viu, sargento Claudiano? Eu que agradeço a oportunidade e agradeço mesmo a comunidade, todos que acreditam no trabalho da polícia, nós estamos aí para continuar o nosso trabalho. Então ligue para a Polícia Militar, para o 190 ou para o 181 e ajude na segurança pública da sua comunidade, da sua sociedade. Música 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 Música